Converso agora com José Piloto, que é senhor da Tense. A Tense é uma empresa que está a primeira, é a primeira vez que ela participa da convenção anual do atacadista distribuidor. José, muito obrigada. Eu também agradeço. O que é a Tense? Explica para o pessoal. A Tense é uma empresa de construtoria italiana, temos 40 anos de histórias lá na Itália, faz mais ou menos 6 anos que estamos aqui no Brasil, e trabalhamos com o assunto da produtividade, redução dos custos operacionais, eficiência dos processos e aplicamos com mudanças organizacionais dos processos. Sendo assim, vamos contribuir no resultado, no lucro final da empresa. Como o setor atacadista distribuidor, como a Tense pode ajudar esse setor? Estamos atuando com trabalhos nas lojas e no centro de distribuição também. Claro, são todos os trabalhos onde fica envolvido uma mal de obra, tem funcionários trabalhando, os processos operacionais podem ser objeto de otimização e a gente pode garantir uma contribuição na redução dos custos desses processos da logística e também nas lojas. Vocês já fizeram contato com os atacadistas? Como é que você vê isso? Sim, graças a Deus temos um bom nível de presença aqui no Brasil já, temos feito já bastante projetos na região de São Paulo e também temos uma equipe trabalhando lá no Nordeste, em Fortaleza, e estamos com projetos com sucesso, com resultados expressivos e acreditamos que temos uma boa oportunidade para contribuir no resultado da empresa. Seria uma redução de custos e na logística a Tense oferece essa solução? Isso, o resultado é uma melhoria da produtividade dos processos. Claro, a empresa vai decidir de que forma utilizar essa melhoria da produtividade, pode ser uma maior disponibilidade de horas de trabalho para maiores volumes, por exemplo, para gerenciar maiores volumes, ou pode ser um ganho de custos, uma redução dos custos operacionais. Depende um pouco da situação da empresa cada vez. Que é ótimo nesse momento. É, isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, Giuseppe, muito bem-vindo e sempre conte conosco. Foi um prazer, tá? Um abraço.